Para a gente fazer a montagem, eu separei aqui duas máquinas. A primeira delas, a parafusadeira. Clássico, né? Então, a gente monta parafusando, a gente monta também pregando, mas aí o prego, o martelo já não passa pela máquina. Outra forma de montar, encaixe, cola, tudo isso você vai conseguir fazer a montagem. Mas a que a gente mais usa é a parafusadeira. Você também tem a opção de ter um compressor de ar e um pinador. Cara, isso aqui é uma ferramenta maravilhosa. Para você fazer coisas rápidas, para você fazer acessórios. Tem muita coisa legal para você fazer com isso. É claro, um compressor é carinho, tá? Lógico que você pode comprar um menor, se não precisa comprar um grandão. Mas o pinador também é uma ferramenta super barata. Outro dia, eu lembrei, descobri, sei lá, que tinham pinadores elétricos. Então, você não precisa desse trambolhão aqui para ter um pinador. Só que eu não tenho certeza se esse pinador elétrico tem força suficiente para pinar as madeiras que eu quero que ele pine. Então, não cheguei a comprar, mas eu até achei legal. Acho que era menos de R$200. Achei bem interessante, cara. É uma máquina que agiliza muito. Muitas vezes você quer posicionar umas madeiras, você bota a cola. Você não quer esperar aquele negócio secar. Então, você pega o pinador, dá 3, 4 tiros ali e está pronto. O que está pronto? Ela está fixada. A cola já está ali fazendo efeito, não está seca. Mas você já pode trabalhar em cima daquele conjunto. Você não precisa ficar esperando ela secar presa num sargento, tá bom? Então, isso é muito legal mesmo. Beleza, vamos abrir agora a parte de acabamento. Também botei aqui compressor, né? Já que a gente está falando de máquina, botei compressor de ar para pistola de pintura. Agora, a gente já tem um compressorzinho e a gente tem outros acessórios, né? O compressor, como eu falei lá, lembra que a gente falou de ferramenta elétrica? Eu falei que também existiam ferramentas pneumáticas. Então, o compressor, ele vai fazer, ele vai comprimir o ar e jogar para alimentar essas máquinas pneumáticas. No caso da pistola, não chega a ser uma máquina, né? Mas, enfim, na verdade, acho que nenhuma delas são máquinas, porque elas não têm motor dentro delas. Bom, acho que deu para entender. A pistola é um acessório de pintura. Então, você bota sua tinta aqui dentro, faz toda a mistura, né? Segue todos os processos lá. E ela te faz dar uma pintura com alto padrão, né? De acabamento, agilidade muito grande e tudo. Mas, se você for pintar uma coisa muito pequena, talvez não valha a pena. Porque você vai ter que preparar toda a pistola, você vai ter que limpar cada detalhe da pistola depois e dar mó trabalhão, beleza?